A Lulação Vermelha e Branca Amor de Escola Querida Laila, 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 laila Laila, laila, laila Lanta, viradouro Feliz aniversário Vamos lá Saudade dói Chegou Niterói Humildemente é na elite o meu lugar Viradouro, vira, viradouro Dessa vez O livro Secretos de Encantos É revelado sem segredos a vocês Saudade dói Chegou Niterói Humildemente é na elite o meu lugar Viradouro, vira, viradouro Dessa vez O livro Secretos de Encantos É revelado sem segredos a vocês Vovó tem um jeito pra ilustração E transformar em realidade toda ilusão Desejos impossíveis, terríveis maldições Onde acelerar os corações A da madrinha deus de gênios e bruxas Encantadores do bem e do mal Rumado, vestibão dominado Mostra todo seu gingado Hoje é carnaval O gato de botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha que Alice mais venera É a viradora, a relucida passarela Com gato de botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha que Alice mais venera É a viradora, a relucida passarela Agora, agora, é hora da magia acontecer Se Neles profetiza, pode ser Nem tudo que lida sobrar Prospera, mas se a medusa te olhar Já era No manto da noite, inteira a lua cheia Os filhos da escuridão, a vaga A furacão, vermelho e branco incendeia Já acordou até a múmia pra sambar É bom demais ser criança Brincar com a imaginação Da cinza, vem nascer Vem da vinda, vem da minha escola Soldadinho de chumbo, a linda ciderela O meu se mexe na Alice, o meu lugar Viradouro, vira, viradouro Dessa vez, o livro secreto tem campos É revelado sem segredos a vocês Saudade dói, minha cidade de chumbo O meu se mexe na Alice, o meu lugar Viradouro, vira, viradouro E dessa vez, o livro secreto tem campos É revelado sem segredos a vocês Vovó, tem um jeito pra ilustração E transformar em realidade toda a ilustração Desejos impossíveis, que vivem maldições Tão de acelerar os corações Vada a maquinha, mil de gênios e bruxas Encantadores, no bem e no mal O mago, este pau do dominado Mostra todo o seu gingado Hoje é carnaval O gato e a botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha, que Alice mais venera A maravilha, que Alice mais venera É a viradouro, a relucida passarela Agora é hora da magia acontecer Se Meles profetiza, podes crer E da minhas mãos, que Alice mais vener Alô, Mertrificio A maravilha, a vida resta Saudade dói Chegou de ter honrado Humildemente é na elite o meu lugar Viradouro, vira viradouro E dessa vez, o livro secreto tem campos É revelado sem segredos a vocês Saudade dói Chegou de ter honrado Humildemente é na elite o meu lugar Viradouro, vira, viradouro Dessa vez, o livro secreto de encandos É revelado sem segredos a vocês Saudade, dói, gestor de teói O meu dimensão é início, o meu lugar Viradouro, vira, viradouro E dessa vez, o livro secreto de encandos É revelado sem segredos a vocês Viradouro